O meu então, cara. O meu então. Será, não? É pra você introduzir, Maestro. A gente gosta de escutar aquelas quatro baquetas. Faz de novo. Bate as quatro. Bate as quatro. A Bate. A Bate. A Bate. Bate as quatro baquetas. We may need a wide ensure that leads us to who knows where, knows where But I'm strong, strong and high to carry He is my brother, so let me go His way by His mind comes in Nobody's here, no way We're nowhere When I go He will not encounter me I started to joke We started the whole world crying But I didn't see That the gem was on me Oh Lord I started to cry We started the whole world living Oh we find all we see That the gem was on me Oh I Look at the sky Running my hands Over my eyes And I Fell out of bed Lord save my hands From fear From fear I I Error 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 What to do Ele Error 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 A segunda é em cima. A segunda vem pra cima e vem pra baixo. Ele tá filmando também da música, tá? Eu tenho que pôr de novo. Não precisa não. Ele quer fazer tudo. Quer tocar bateria? Faz o baixo, eu troco com você. Ele tá pensando que tá gravando. Nós estamos gravando bem. Essa é a mania, né, cara? Estamos gravando bem que off da banda. Isso sim. I started to jump. We started the whole world lying. We started the whole world lying. But I, DJs see. That the jail was on me. Oh, no. Eu comecei a chorar A gente está no mundo blind O que nós encontramos, o que nós vemos Que a gem estava em mim Eu olhei no escuro E eu morri com as mãos sobre os meus olhos E eu caí fora do bairro E eu saí com as mãos de coisas que eu senti Eu finalmente morro Nós começamos a morrer Tudo que eu senti Faz a mente Nós vamos ensinar a parte que sobe ocada Ela repete a primeira parte que dança, repete a primeira parte que dança, repete a primeira parte que dança. Bozomi... Agora eu tava gravando o quanto? Marcelo, você cola. Marcelo, você sacou que vai ter três mozambias?